Música Galera, a gente tá aqui hoje com meu pai Meu pai ele teve a ideia de trollar a mulher do Mac Olha aqui pra câmera, papai Ele que teve a ideia de gravar esse vídeo Então, se vocês quiserem que esse vídeo aconteça de verdade Que vai acontecer de verdade Deixa o like, se inscreve no canal Não sei nem o que eu tô falando Pelo amor de Deus A gente já tá quase chegando aqui no Mac E meu pai tá dirigindo aqui Não sei como, ele tá vendo com essa máscara Porque eu nem consigo ver É muito difícil eu esperar Porque é meio que uma borrachinha E difícil eu esperar nessa máscara E a gente vai A gente tá indo lá pro Mac Oi gente, essa aqui tá no canal do meu pai Vai visitar lá o meu canal, Aranha Frimiga E gente, a gente tá quase chegando aqui No shopping Porque a gente vai pro Mac do shopping Que é o mais perto de casa E a gente tá aqui pertinho E a gente tá aqui pertinho Olha aqui, ó A gente tá chegando ali no shopping Prado Não sei o nome daquele shopping Acho que é Prado A gente tá quase chegando aqui, ó Meu pai Essa máscara é muito feia Por que que você não tá olhando pra mim? Por que? Tá com medo? Não Eu tô olhando pra lá porque eu quero Só que eu acho que não vai dar certo Nossa trollagem Por que? Porque eu preciso dar o celular pra mulher Por que? Pra ela pegar o cupom do Mac E aí não vai dar pra filmar, pô Não, mas é do porquê Mas a gente Eu vou ter uma ideia Que eu vou te contar Eu vou te contar aqui pra galera Gente Quando meu pai Meu pai vai chegar aqui Vai dar uma trolladinha da hora Que a gente quer dar E aí a gente Aí ele Aí ele tira a máscara Aí ele Aí Aí a gente grava a trolação E a gente para de gravar Vai lá Vai lá pro cupom do Mac Mostra Vai mostrar pra ela Aí a gente volta a gravar Tá É boa a minha ideia? Se for pra É bom pra você Se for Tem uns caras olhando pra gente aqui Velho Eu acho que é porque eles tão vendo Acho que é Eu não sei por que eles tão olhando Eu acho que eu sei por que Porque Um estranho está com uma máscara Deixem Deixem muito certinho Deixem tudo bem Tá tudo bem Tem um estranho com uma máscara aqui Tá tudo bem Eles tão tão olhando Acho que é por isso E tinha uma menininha lá no carro da frente ali ó Que tava olhando pra trás Tipo assim Meu Tem um cara com uma máscara atrás de mim Eu tava tipo isso Tá tipo isso Mas é um A veinha dentro do MEC Ela vai assustar Cadê? Lá dentro do MEC Não tô vendo não Lá tem uma veinha sentada Ah mas como que ela vai assustar? Ah eu tô vendo Pelo amor de Deus Mas como que ela vai te ver ali ó Eu não consigo dar zoom Se eu pudesse eu daria A gente não tá de câmera A gente tá com o celular do meu pai O rosto do meu pai tá vermelho Porque é a luzinha ali do carro tá Ó deixa o rosto do meu pai vermelho E a gente tá na fila Então não vai demorar pra a gente trollar Ô gente Eu tô gravando muito vídeo no meu canal Só tem três vídeos até agora Agora vai ter um novo Mostra a veinha lá dentro Que ela vai assustar Olha É aquela lá naquela mesa Que tem uma moça Fazendo pedido Aquela ali Aquela ali ó Acho que é aquela Filho da minha cara o celular É não É porque A gente tá usando A técnica suprema do zoom Só que a técnica suprema Do zoom Não é o zoom Porque a gente não tá de câmera Como eu disse Acho que eu tô falando demais né Eu sou assim mesmo Ó Não tem como dar um zoom Por que que eu sempre esqueço disso Não tem nem como vocês verem A promoção gente Desculpa Aqui ó Tá 19 Tá 19,90 Aquela promoção ali ó O Mac O Mac Não sei o nome daqueles Mac Eu acho que é Um é É Um é Chicken Supreme Crisp Outro é Super Mac Outro é Mac Não sei o que Mac Nifo Alguma coisa Mac Nifo Bacon Acho que é isso Eu não consigo Eu não consegui Leve E vai demorar Algumas Algumas Milhões De horas Que eu não sei por que Vai demorar Muitos minutos Muitos minutos Eu queria fazer animação Mas a gente não tem o negócio De animação Eu queria fazer uma animaçãozinha Mas eu não consigo Ali ó Aquela velhinha aqui E agora a menina tá chegando Aquela velhinha Aquela velhinha Aquela menina Que a gente vai assustar também Eu vou ficar gravando A mulher pode achar estranha Porque uma Ela com uma máscara E a gente já tá gravando Ai meu velho Eu vou gravar essa Meu Deus Nossa Que cabelo Não foi dela Caramba Agora eu vou me assustar Ela de verdade Desculpa Deixa eu passar É daquela Do cupom Cebra !? Que cabelo Foi Saм É Sam 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 Ar Saai Sam 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 Saai Sam Sam